Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui de volta com o Green Hell e pessoal, olha só, no vídeo passado a gente tava naquela área do elevador, só que a gente resolveu voltar pra base antiga, pessoal, porque a gente tá muito fraco ainda e não dá pra ir pra lá, tá? E a gente pegou um caminho alternativo, né galera? E olha o que a gente achou, meu. Não haviam caído, gente. Minha nossa. Tá ficando cada vez mais cabuloso, hein? Por falar nisso aí, pessoal, beleza? Beleza, mano. É, mano, eu tô sofrendo. Fala sobrevivente. Eu vou ver aqui o diálogo, vou ouvir, na verdade, esse diálogo, velho. Ah, eu também. Achei um elevador, não. Encontrei as ruínas de um avião. Ei, Mia. Eu acho que encontrei um avião derrubado. Realmente? Quanto grande é? Oh, meu Deus. Algumas corpos dentro? Não, não, não me diga. Há um número de avião? 815? Quanto tempo atrás foi derrubado? Você tem alguma ideia de o que aconteceu com ela? Jake? Jake? Hang on, hang on. O que? Desculpe, eu só estava tomando tudo. Parece que era bem pequeno, apenas alguns sítios, mas bastante novo. Beleza. Tem outro? Vamos ver. O avião, tem alguém procurando por mim? O avião. O avião. O avião. O avião. O avião. A primeira coisa que eu vi depois do avião foi um avião. Alguém procurando por mim? Talvez eu deveria ligar um grande fogo. Sim, eu não acho que isso. Você sabe bem o suficiente, você está em seu próprio. Eu não estava imaginando coisas, eu acho. Foi voando por baixo, como se procurando por algo. Ou poderia ter feito. Eu não sei o que você viu, mas... Seria maravilhoso se você encontrou um avião. Podemos apenas voar de fora. Sim, isso seria incrível. Então, onde você gostaria de ir? Europa. Eu iria voltar para a Espanya. Você? Estou totalmente sem energia. Bora. Eu queria ir para a Europa, parece bom, vai. Sim, eu me enxergo muito a Europa. Eu me enxergo a minha família. Eu sei, Mia. Você vai ver ele em breve, ok? Pronto e fora. Eu vou ajudar você. Ai, peguei alguma coisa ali, gente. Não consigo. Não consigo te levantar, velho. Bom, gente, ó. Esse diálogo foi bem estranho, né? O avião levou tiros aqui. E foi um avião que o Jake já tinha visto alguma vez, né? Quando ele... Teve aquele surto no começo da série, né? Sim. E a Mia se preocupou com um número de avião ali meio estranho, né, gente? Que doideira, hein? Parece que ela sabia, né? É. Bom, gente, vocês viram que tem uma cama aqui? Aham, dorme aí. Tem, vai fazer teu spawn aí, gente. Olha aqui. Tem analgésicos aqui, velho? Tem, tem alguém vivendo aqui, velho. Ixi. Bom, você... Eu vou pegar esse analgésico, velho. Eu peguei também. Você tinha que dar uma descansada. Será que eu dormo nessa cama aí, velho? Vai fazer teu spawn. Deixa eu beber isso aqui. Ah, tem alguém vivendo aqui, velho. Aí, eu vou dar uma dormidinha, galera. Tô morrendo de sono. Eu também tô cansado. Vou descansar aqui meia boca, daí a gente tenta retomar a volta pra casa. Que não tá fácil, gente. Caraca, não se tá fácil. Sabe o que é o pior? Que vai ficar de noite, velho, de novo. Não era melhor a gente fazer uma semi-base aqui, não? Isso ia parecer o dono da caverna, velho. Ah, mas aí a gente... Esquece. A gente fala assim... Opa, desculpa. Toma aqui teus analgésicos de novo. É, trouxe aqui pra você cinco bananas. Eu tenho pra dar banana aqui? Tem muita. Cama de tronco. Tá, mas o problema é que aqui onde a gente tá, de onde a gente tá, em 40, 24 e meio, cara, não tem água. Esse é o maior problema, né? Ah, Lula. Na verdade, aqui bem perto tem, velho. Só que daí já não vale a pena ficar ali. Vale a pena a gente voltar pra nossa tenda lá. Ah, vamos voltar, velho. Por enquanto não vale a pena. É, na verdade eu só preciso dormir um pouco, porque a minha vida tá bem cheia, viu, cara? Eu comi bastante coisa. Eu tô precisando de proteína, velho. Aí! Vou dormir. Pode dormir aqui, não? Full energia, mano. Pode. Cara, e eu tô precisando de proteína, hein? Carne de arara, carne de sopa. Tô, tanto de arara que tem aqui. Tem umas bananas, hein? Vamos embora, hein? Eu tenho muita banana aqui, cara. Tenho 16, eu acho. Vai estragar, hein? Come. É. Bora, gente. Não dá pra ficar muito tempo parado, não, velho. A gente tem que ir beirando sempre essa montanha da esquerda aqui, ó. Pra dar a volta, né? Bora. Eu vou ter que ir sempre perto de alguém, porque eu não tenho arma, não tenho faca, não tenho nada. Nada, nada. É isso aqui, ó. Sabe como cansa rápido, né? E caminhar faz bem pra saúde, né, gente? Olha só, hein? Ô, Alan. Oi? Você e o Excelência não esqueçam de ir comendo tudo que vocês veem aí, né? É, menos larvas, né? Menos larvas. Caraca, galera. Enquanto a gente tá indo, pessoal, se você puder deixar um like aí, a gente agradece, hein, mano? Que a sériezinha tá da hora, hein? Que vai demorar, hein, velho? Não tá sendo fácil, mano. Pra vocês aí é fácil. É só assistir, dar like. Pior que é, mano. A gente jogou quase duas horas aqui sem gravar, gente. Mas faz parte, né? O ninho de passarinho. Cara, eu não tô mais entendendo esse mapa, velho. Ixi, não perdi. Deixa eu ver. A gente tá em 41, 21. 41, 21, velho. 41, 21. Ah, tá certo, tá certo. É só ir beirando aqui, então. Vamos subir aqui, ó. Ah lá, aqui vai ser perigoso, hein, gente? Estamos no auge da noite, hein? Sério, velho? Ai, meu cara já tá cansado, velho. Deixa eu comentar um pouco. Meio brilho, tá? Acho que é por causa do peso, Alan. A gente tá carregando muito peso, velho, na mochila. Essa flor aqui é boa, hein? Essa fruta aqui, ó. Ela dá hidratação. Tem um negócio aqui, gente. O quê? Olha. Eita, pega. Nossa, gente, tem... Olha isso aqui. Eita, noz. Não é eu, hein, velho. É macaco, velho? Cabeça de macaco isso aqui? Você parece coisa do The Forte, velho. É, mano. Ó, peguem essas obsidianas aí, que elas são boas, mano. Eu me mato, por favor, pelo amor de Deus. Aonde, velho? Eu tô olhando, pra frente aqui. Ah, tô vendo. Já é. Boa, velho. Boa, valeu. Só que tem mais? Eu vi, mano. Tô ficando mais independente agora, né? Caraca, cuidado pra tu não cair, gente. Não cai aí, velho. Pelo amor de Deus. Oi, Sainz, por que você não faz um machado pra você, velho? Tem pedra aqui, ó. Ah, não tem espaço na mochila. Como é que faz machado? É confeccionar, né? De certo? Gente, sagrado. É uma madeira e duas pedras, acho. Peraí, peraí, peraí. Ou uma madeira e um... Uma madeira e uma pedra. Dá pra fazer com obsidian também, velho. Ah, mano. Ai, ai, ai. Escorpião, velho. Eu não vi esse vacilo. Que droga. Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Eu sei que eu tenho... Ah, eu tenho tabaco e tenho molinéria. Que sorte, mano. Boa, mano. Boa. Molinéria eu tenho também, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Nossa, gente. Isso aqui é um mini labirinto, hein? Uau. Aqui é a saída da cave. Olha só, gente. Aqui pra subir precisava de um gancho. Então a gente entrou pela saída da cave. Coloquei a bandagem, velho. Ai, eu tô morrendo de sono agora que eu percebi, velho. Eu tô meio envenenado, velho. O que é bom pra veneno, será? Veneno? Não, tabaco? Eu coloquei a... Ah, mas peraí, velho. Cara, não sei. Eu vou ter que dormir aqui, galera. Nossa, eu tô perdendo muita vida, velho. Eu tô com febre. É, gente. Eu acho que é melhor a gente correr pra nossa base lá, antes que dê ruim, hein? Mas tá difícil, velho. Correr pra base. É que a gente entrou aqui, velho. Não precisava ter entrado. Ah, sim, né? Eu achei que era uma passagem, mas não, né? Vai se quebrar tudo. Ó, tem um caminho aqui pra se quebrar. Aqui, ó. Bem devagarzinho aqui, assim. Ai! Machucou a perna, né, velho? Pouquinho só. Isso aí dá infecção, mano. É tenso, hein? Deixa eu pegar as paradas. Eu vou morrer se eu dropar aí, velho. Não é muito dano, não, Mike. É, melhor se dar a volta, aí. Rapaz. Galera, eu vou tentar correr pra base, velho. Não tem como ficar aqui, não, velho. Eu vou morrer. Não adianta correr, mano. Não adianta correr. Mandando. Não adianta correr. 43, 23. Ó, deu desespero no Alan já, gente. Olha aí, ó. Já mesmo, velho. É só a gente pegar a W agora. Já tá batendo desespero, gente. É, galera. Olha, eu sei que o vídeo não é meu, a série não é minha, mas, cara, que jogo difícil, hein, cara. Putz, grila. Difícil, velho. Nem me fala, velho. Se tivesse uma palavra pra definir esse jogo é dificuldade, cara. Difícil demais. Gente, vocês tão muito desesperados, né? Mano, a base tá aqui pertinho, velho. Se eu não for agora, eu vou morrer aqui. Eu vou desmaiar aqui também. Se eu desmaiar, eu te levanto. Relaxa. Sim, sim. Vem direção a W que vocês vão me encontrar. Tamo quase chegando, velho. Vai ter que ir um levantando o outro, galera. Vai chegar. É bem isso. A gente tá em 45, 24. Ouço, ouço. Acho que cobra. Cara, NW, NW, a gente chega lá, hein. A gente tá muito perto de casa, velho. O cara parece que vai espirrar, né? Tipo, vou desmaiar. Desmaiou. Levanta o grande mic. Só vamos, velho. Por isso que eu falo, velho. Vamos. Come um bagulhinho aqui e vai. Comer não adianta. Ah, bom. Peguei um parasita. Perfeccionado. Eu vou morrer. Vai, vai, Mike. Vai, Mike. Pera aí, eu vou colocar uma matadura, velho. Mano, a gente tá muito perto da base, velho. Só vem. Ó, quem precisa de energia tem os cogumelinhos verdes aqui, hein. Eu tô todo lascado, todo ferrado. Bom, pelo menos tua vida tá boa, velho. Você não vai morrer, né? Eu tô... Nossa, eu tô com febre, mano. Eu tô com fecção. Não, mas você... Olha lá. Faleceu. Oxe, levanta. Sanguessuga agora não, minha filha, né? Oxe. Ai, também. Caraca, velho. Uma. Nunca vi tanta sanguessuga, velho. Cinco. Oxe. O que eu tenho? Ah, eu machuquei. Viu, gente? Se vocês acharem vermes, por favor, me dê. Verme? Pra colocar na ferida. Ah, sim. Beleza. Beleza. Agora é só ir reto aí a trilha que a gente chega lá. Se não tiver a onça braba, né, gente? A gente vai chegar vivo. Olha o Mike também. Come o verdinho, Mike. Deixa eu comer também que eu tô precisando. Olha o trilha, velho. Deixa eu ver o mapa, né? A gente tá em 47, 23. É, teoricamente a gente já está na... Não, não. A gente precisa descer, velho. É 25. Entre 25 e 26 a nossa base. Então é pra cá. Peguei vermes. Vai, vai, vai. Peraí que eu vou tentar beber esse coco aqui. Peraí um pouquinho. Nossa, tá cada vez pior a minha estamina, velho. Vou dar uma corridinha aqui. Só vem, senso. Tá vindo? Tô, mas eu vou desmaiar de novo, cara. Ah, peguei exantema, velho. É formiga. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Ah, desmaiei. Calma, calma. Eu também... Nossa, eu desmaiei junto, velho. Ah, era só andar mais um pouco. Aê, final... Nossa, gente. Depois de quase duas horas. Nossa. Perdemos todos os itens. Recomeçamos. Não comemora, vai dormir. Rápido. Nossa, eu quase esqueci, velho. Ux, vamos dormir, galera. Vamos de fato, cara. Eu boto tudinho. Só acordar. Nossa senhora. Ah, agora pode morrer. Eu perdi todos os itens. Vamos ver. Aí, bolsa. Volta. É, gente. Caralho. A hora que eu e o Alain tava voltando, cara. Putz, tava chegando. Também tinha onça. Nossa. Eu acho que você ainda tá picado, viu? Pior que eu tô. Tô com febre. Tô envenenado, velho. Mas, enfim. Tem um áudio aqui. Vamos ver, hein? Ainda estou procurando um equipamento de alpinismo. Sim, estamos. Então, ainda estou procurando de alpinismo. Ah, bom. Caraca, velho. Desmaiei falando com a Mia. Bom, gente. Mas esse é o resumo desse episódio, galera. Você morreu. Você morreu. É, foi. Morreu. Morreu. Esse foi o resumo desse episódio, galera. Só morte, tragédia. E continuamos não entendendo nada sobre onde está a Mia e o que ela quer, né? Mas, enfim, gente. Ó, agora a gente vai trabalhar pra deixar essa base top. E no próximo vídeo a gente volta melhor equipado, pelo menos, tá? Beleza? Com certeza. Bom, gente. Não esquece do like se vocês estão curtindo a série. Um grande abraço. Valeu. E fui. É nóis.